Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer a receitinha de sabão, gente, que tá divino. Eu fiz três receitas até chegar na receita perfeita. Esse daqui, pensa no sabão que ficou duro, mas durão mesmo, que se tacar na cabeça de um mata. Então eu coloquei mais água e esse aqui eu achei que ele ficou um pouco mole, apesar que dois dias, né? Eu acho que com uma semana ele chega no ponto e fica bom também. Mas eu vou colocar menos água e vamos fazer aí. Esse sabão espuma demais, gente, limpa, que é uma beleza. Ó, aqui eu tenho 250 gramas de soda. Eu estou utilizando essa aqui, a soda Bell, 99%, não é a marca. Claro, compra uma soda boa que o teu sabão fica ótimo, né? Eu só quero que vocês vejam que ela é a 99%, tá bom? Vou colocar aqui 250 ml de água. Coloquei a luva, a máscara, vou dar só uma mexidinha e vamos deixar ela ali até ela ficar totalmente diluída. Aqui eu tenho o liquidificador. Marta, mas não vai ficar fedido meu liquidificador? Vai não. No final eu vou ensinar você a lavar ele que ele vai ficar maravilhoso, tá bom? Vamos pegar aqui o óleo de cozinha e vamos coar. Gente, pode ser óleo novo, pode ser óleo usado, tá bom? Vou coar aqui. Enquanto estou coando, já quero falar pra você que está me assistindo, pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pra você que está chegando aí primeira vez, ó, seja muito bem-vindo, tá bom? E pra você que já me acompanha, aquele grande abraço. Rita, minha linda, um abraço pra você, pras crianças, tá bom? Hoje ela está fazendo uma receitinha de sabão lá também. Olha, gente, coei aqui o óleo e agora nós vamos levar ele pra bater no liquidificador a um minuto, um minuto e meio no máximo, tá bom? Por quê? Ele começou a engrossar, ele tá bom, mas é o óleo puro, Marta. Ó, aqui tá o bicarbonato e o açúcar que nós vai pôr. Olha, gente, vou tirar essa daqui pra vocês verem, que é daquele ali mais mole. Olha que lindo que tá. Então, bateu, terminou de bater, tá vendo? Ó, ele fica até mais clarinho, ó. Olha a diferença do óleo. Então, ele tá bom. Agora, vamos acrescentar a soda totalmente diluída. Coloquei a soda, que eu diluí em 250 ml de água. Agora, eu vou colocar aqui mais 150 ml de água. Já vou colocar aqui dentro pra poder lavar o vidro e aproveitar todo esse restinho de soda. Colocou ali. Marta, a soda não vai estragar meu liquidificador? Vai não, tá bom, gente? Eu sempre bato aqui, não estraga, não. Ó, agora você vai bater por um minutinho. Começou a engrossar, que você viu que ele ficou, assim, cremosinho? Tá bom pra nós colocarmos o açúcar e o bicarbonato, tá, gente? Se você bater demais, ele endurece muito mesmo. Olha, já tá bom. Vou mostrar pra você o ponto. Pra você que tá chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreva no canal, gente. Olha, tá vendo? Ele ficou um creme, né? Agora você coloca as 4 colheres de sopa de açúcar e 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. E nós vamos levar pra bater. Gente, agora é vapit-vupit. Já deixa a sua forma tudo arrumada antes, porque ele engrossa muito rápido. É um minutinho, ele tá durão, durão. Se o seu liquidificador dá trabalho pra bater, ó, faça o que eu tô fazendo, ó. É só pulsar, bate um pouquinho. Desliga, pulsa, bate mais um pouquinho, tá bom? Aí, se você não conseguir terminar de bater bem depois, não tem problema. Termina na mão. Olha como que ele termina rapidinho. Tá vendo como que ele endureceu? Nossa, aqui você tem que virar agora ou ele endurece dentro do liquidificador. Maravilhoso, gente. Endurece muito bem. Agora, eu vou virar aqui nessa caixinha de leite. Mas você pode colocar em umas taporzinhas, qualquer vasilha que você tiver aí, tá bom? Gente, você que não me segue no Instagram, me segue lá, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês lá. E se você tiver alguma dúvida, é só me chamar lá, tá bom, meus amores? E pra você que quer participar do sorteio, é só comentar em todos os vídeos aí. No final do mês, dia 10, eu já dou uma olhadinha lá e faço o sorteio pra vocês. Escolho dois vídeos, tá, gente? Amanhã eu mando os panos das ganhadoras. Eu não tive tempo, gente. Tô mexendo com o médico, uma correria. Que eu vou fazer uma cirurgia agora dia 2, tá bom? Esteja orando por mim. Ó, tô uma arrumadinha aqui, vou tirar o restinho, vou colocar dentro dessa tampa... Ah, essa vasilhinha de plástico aqui. Gente, um beijo pra você que sempre comenta. Já aproveita e fala pra mim de onde você está me assistindo, pra que eu possa te mandar um abraço. Obrigada pelo carinho. Uma aí aos 300 mil seguidores. Obrigada, gente. É vocês que fazem esse canal acontecer, tá bom? Amo vocês e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Dá uma ajeitadinha assim, ó. E pode botar lá. O liquidificador leva lá na torneira, lava bem agora. Bate no liquidificador que sai tudinho, esse sabão que ficou ali. Já bota lá na máquina pra lavar os panos de prato, pano de chão, né? E depois, gente, é só você pegar e colocar água quente dentro dele. Com um pouquinho de vinagre de álcool, tá bom? Olha, e deixa aí. Pode deixar aí tampado com vinagre que tira qualquer cheiro que tiver de sabão ou alguma coisa, tá bom? Gente, agora eu vou deixar o sabão descansar aqui por duas horas e já volto mostrando pra vocês. Gente, duas horas depois, meu sabão tá duro, ainda tá quente, tá bom? Mas eu já vou cortar, porque senão depois ele fica muito ruim de cortar. É só ir tirando aqui, ó, a caixa com cuidadinho. Bem facinho de tirar. Aí você pode já deixar cortado e deixar aí ele pra esfriar até mais rápido, né? Olha como é que ele tá duro, gente. Maravilhoso. É perfeito esse sabão, ó. Tá vendo como é que ele já tá duro? Então, e ele tá quente ainda, ó. Então, assim que você ver que ele tá bem firme, você já pode abrir a caixinha e cortar. E agora eu vou deixar ele descansar, daqui amanhã ou depois eu volto mostrando pra vocês. E aqui está, gente. Olha que lindo, gente. Olha, eu desenformei como que ficou perfeito esse sabão. Então, essa medida ficou maravilhosa. Ó, o sabão que eu cortei da caixinha. Simplesmente perfeito. Eu amei essa receitinha. Espero que vocês gostem. Gente, é bem duro, tá? É firme mesmo. Esse aqui é o outro que eu tinha feito aquele dia. Olha. Gente, é uma beleza. Eu vou fazer o teste da espuma. Meus amores, então, não se esqueça. Se você gostou dessa receita, curte, comenta, compartilhe com os teus amigos, com a tua família. Olha só que lindo o sabão. Vale a pena fazer. E será que espuma? Ó, tem uma buchinha novinha aqui, sequinha. E aqui está nosso sabão. E eu vou fazer o teste da espuma pra vocês. Enquanto isso, já quero deixar um abraço pra todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar assistindo este vídeo. Vale a pena fazer. Faz e volte aqui a comentar. Se precisar de ajuda, me chama lá no meu Instagram, que é esse que vai ficar aí no final do vídeo. Tá bom? Olha quanta espuma, gente. Vou secar aqui. Só pra me arrumar aqui, peraí. Porque eu quero tirar a foto da capa do vídeo. Aí, gente. Olha isso, gente. Tá vendo? O pouquinho de sabão que eu coloquei. Olha o tanto de espuma. A foto da capa. Ó. Beijo no seu coração. Até amanhã, no próximo vídeo. Tchau, tchau.